E vamo, 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 vamo Pode papinho na internet, eu não aguento essa arma Desse arminho pro meu lado, sempre o mesmo amigo Nascendo em seu olifão, vou te explana como é que... Tá sabendo? Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Pente, shot e bone toda hora que eu quiser Chota e pinga, chota e pinga Chota e pinga, chota e pinga Só encanhar ali quinhentão joga tcheta pra batida Que é f***, mozingamos, nove zeta sem compromisso Que é f***, rote, f***, nove zeta sem compromisso Pinga, chota e pinga a cota toda hora que eu quiser Pinga, chota e pinga a cota toda hora que eu quiser Ae, pega a visão em DJ Luca é uma boa barata, tá ligado? O DJ Luca é bolada, tá ligado? Ei bebê, doce é D-D-Sanilera, tá? O que você tem de ler elefizista?